É três dias de serviço, uma empreita Pra fazer essa minha unha do pé Mas também quando faz, ave maria Até aquilo eu perco Aqui tem aquela cisterna Com bem muita água Se não tiver não É, minha amada, tem que ter Porque o cabelo dela Ave maria Eu quero assim, oito lavagens Uma massagem Quero tudo que tem direito Porque se tu não tiver ouvindo Eu vou falar bem alto pra poder tu ouvir Vou botar o melhor shampoo Olha Olha que não vai Será que vai um shampoo Um condicionador Uma máscara Uma massagem Né, neguinha? Tudo, você merece tudo Todas as nossas clientes merecem o melhor Olha como ela é marqueteira Olha, hoje a gente tá usando A melhor máscara Pra botar a saladeira Assim, ó Tratamento Excelente, tá? É lambado pra uma desse jeito Do lado dela Eu tenho que apagar o vídeo Porque eu te perguntei Quanto tempo Ninguém te passou meia hora Pra poder dizer que era oito minutos Vai, eu vou gravar Quanto tempo, né? Oito minutos nessa máquina Pra poder fazer o seu tratamento Eu grito você aqui nesse microfone O que é isso, nojento? Porro, amada Acabou de borrar a minha mão E agora? Não, mas tem problema Não, mas tem problema Não, mas tem problema Não, mas tem problema Ela não Ai Ela perde pra fora Ela não aguentou ver meu pé Mais bonito que o tempo A pessoa borrar o pé De uma grávida Bicha Bicha Eu não vou nem dizer O que foi que eu li Sobre isso A mulher tá louca agora Amada, aproveita E tá lavando meu cabelo Deu uma esfregada No cangote também Porque o lugar Que encarde, né? É o tal do cangote A pessoa tá com o cabelo Bonito, limpo Cheiroso E o pescoço Preto de grude Que chega, sai o seroto Não adianta nada Eu vou logo no banheiro Enquanto a base seca Passou alguma coisa aqui Deixa o couro cabeludo Refrescante, foi? O que eu tô sentindo geladinho É, chora É, chora É, 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 é É, 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 é É, 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 é Ah, é desse jeito Que elas gostam Mulher Ah Vai me depilar agora Vai me depilar agora Vai me depilar agora Bora mulher Procurar o que fazer Sim. Excited.